Olá a todos! Neste vídeo vamos abordar um tema muito importante, a reflexão sobre a vida e a morte. Quando pensamos sobre esse assunto, podemos sentir medo, tristeza e incertezas, mas também podemos encontrar inspiração, motivação e sabedoria. O texto que vamos explorar hoje nos convida a refletir sobre como estamos vivendo nossa vida e como estamos lidando com as situações que surgem em nosso caminho. É uma reflexão profunda e transformadora que pode nos ajudar a encontrar mais significado e propósito em nossas vidas. Então, convido a todos a prestarem atenção e se permitirem mergulhar nessa reflexão junto comigo. Vamos lá! Quando chegar o momento em que você retornar ao plano espiritual, você perceberá que não havia motivos para se preocupar tanto com as coisas materiais, pois toda a existência que você teve na Terra simplesmente se esvaiu. No final das contas, tudo não passou de um sonho do qual você acordou e que terminou em apenas um segundo. Você se dará conta de que não havia razão para tanta preocupação, agonia, aflição, desgaste e peso que você carregou nas costas. Por que você carregou tantos fardos em sua vida? Ainda há tempo para deixar tudo isso para trás e parar de se desgastar tanto com coisas sem valor. Quando sua última respiração se esgotar e sua alma deixar seu corpo material, você verá que não havia motivos para tantas brigas, conflitos e batalhas por coisas tão insignificantes. Não havia razão para tanta luta, confronto, atrito e desavenças. Você perceberá que a paz interior vale infinitamente mais do que qualquer coisa que fez você perder sua paz. Afinal, você não pode levar nada ao plano espiritual além da paz que conquistou ou dos conflitos internos que cultivou. Quando se encontrar com seus guias espirituais do outro lado da vida, você se dará conta de que não havia justificativa para tantas negatividades, desespero, pressão, correria, afobação e estresse para realizar as coisas. Verá claramente que se esforçou tanto, se desgastou tanto para alcançar algo e não chegou a lugar algum. Descobrirá que passou a vida buscando prazer e deixou de sentir a maravilhosa alegria de estar presente consigo mesmo na simplicidade de cada momento. Verá que gastou sua vida buscando ser reconhecido pelos outros quando na verdade tudo isso fez você perder a si mesmo tentando ser o que os outros esperavam de você. Perceberá que viveu sempre buscando algo fora de si mesmo quando a solução estava dentro de você. Entenderá que ficou tão conectado e antenado em tudo que acabou esquecendo de si mesmo. Descobrirá que buscou tantas coisas, mas deixou sua alma em segundo plano. Vai perceber que se preocupou tanto com seu bem-estar material que esqueceu do bem-estar interior que levaria para a eternidade. Quando chegar ao plano espiritual, descobrirá tudo isso. Mas será necessário morrer para perceber que você deixou de viver por motivos fúteis e vazios? Não espere a morte para perceber que perdeu sua vida com coisas efêmeras e ilusórias. Depois, não tem mais volta. E assim chegamos ao final deste vídeo inspirador sobre a reflexão da vida e da morte. Espero que tenham gostado dessa reflexão profunda e que tenha sido capaz de trazer um pouco mais de clareza e motivação para suas vidas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais conteúdos inspiradores como esse. E não deixem de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos inspirar e transformar vidas. Obrigado por assistirem. Até a próxima!